Nicole, você sabe cozinhar? Sei, amigo. O básico? Ou você gosta de fazer variações? Eu gosto do feijãozinho, arroz fresco, ovinho, mas eu sei fazer tudo. Como giló, como de tudo. Só não como fígado. Fígado não come nem pé de galinha, nem coração. Porque, amigo, coração... Não fala em pé de galinha. Pé de galinha, eu tenho pavor de... A galinha, o pé da galinha, na comida. Rapaz, eu tenho... Nossa senhora. Falar em pé de galinha comigo... Se aparecer um pé de galinha aqui, eu não volto nunca mais daqui. É verdade. É, amigo. Não gosta, não. Então, e pé de galinha o quê? Coração também. Eu tenho dó. Não sei de quem a galinha gostava. Era apaixonada pelo galo. Eu acho que estão ali todas as emoções da galinha. Tudo que ela passou na vida dela está ali. Você fica com pena da galinha. Amiga, aí você pensa. Amiga, não. Amigo. Amigo. Estou vendo a raça ali, olha. E diante disso tudo? Você comendo tudo, não tendo essa preocupação, tirando o pé de galinha e o coração. O que você faz pra manter a forma, manter o corpo em dia? Porque você... Como um dia e fico três dias sem comer. Sério mesmo? Não. Daqui a pouco o pessoal vai passar mal. Não, mas assim, quando eu peso muito num dia, aí eu fico os dois próximos dias sem comer carboidrato pra dar uma... É igual eu e Negra Juju. Como é que é? Eu como um dia e fico três dias sem comer. Tadinha. Ela não fica mal-humorada, não? Uma vez perguntava pra mim assim, Fodim, vovó, a Negra Juju casou contigo por amor ou por interesse? Eu falei, eu acho que foi por amor que ela não demonstra nenhum interesse. Misericórdia. Você já participou de algum concurso de beleza? Já, amiga. Mas olha, era sofrimento. Você me chamou de amiga de novo. Amigo. Mas eu tô chamando você de amigo, mas você já tá achando que é amigo. Fica à vontade, meu camarada. Eu, hein? Eu falei, amigo. Você participou de quantos concursos? Ai, amigo. Muitos, né? Vários, já. Tipo, garota verão, tudo assim era pra ganhar uma bolsa de manequim, pra ganhar um curso não sei o quê, um curso pra conseguir trabalhar. Eu participava. O povo da escola que falava assim, Nicole, vai lá, se inscreve, não sei o quê. Eu me inscrevia. Aí me montava todinha aí, só que as meninas sempre mais bonitas do que eu. Só que eu sempre garantia o sorriso, eu já entrava, falei, ah, vou segurar na simpatia. E ia. Minha mãe, desde pequenininha, sempre me falou, feia, abre esse sorriso, que gente, feia, tem que ser simpática. Minha mãe sempre, minha mãe nunca foi aquela mãe de me iludir, sempre botou na realidade. É, graças a Deus. Mas você sempre foi muito bonita. Não, sempre simpática. Eu também. Porque eu sempre fui o contrário, entendeu? Muito bonito? Muito feio. Feio aonde? Foi muito feio. Eu aprendi a andar com quatro meses de vida. Por quê? Ninguém queria me pegar no colo. É... É... Você eraacheira e um avesso. Arça como é Bruno Correste. É... É... É...